Música Presidente da República José Ramzor está preocupado durante o comandante do Rua Nuluresim. O setor da agricultura se deu catudo o resultado de sua produtividade e saudável para a qualidade de produção e relar para a segurança alimentar e qualidade de consumo público. O setor da agricultura tem que ter prioridade do setor da agricultura e o Timor-Leste precisa a base de economia nebe forte e a base de dependência de it para a importação que será iliur. Para a importância do Rua Nuluresim. Seguindo as garantias de segurança alimentar e autonomia e dependência de itineró a agricultura para o conhecimento para garantir segurança alimentar e dependida. Ixatina enriurou rolo recintolo alocação orçamento geral estado baseitora agricultura o montante milhão roanul resimida tuir proposta orçamento a tua apoio ba aumenta produtividade nebe sustentável nune belereduz pobreza non haçai segurança alimentar iha área rural sida mai be realidade natar barra continua abandona. Hanesan iha Maliana Bikkeke, Baukau, Manatutu no Manufahi tambem Ministerio Agricultura no Pescas latau plano prioridade atu desenvolve no haçai produsão iha área rural João Bosco Dias Dilma Sujeti ZMN